Bora pra mais um Vem que eu te ensino, vamos lá? Olha só como que você vai fazer Pega o primeiro, só um, tá? Vai dobrar Pega os dois outros, vai passar por cima, por trás e vai passar por essa voltinha Puxa até lá no final, sempre puxa bem, tá? E aí você vai repetir o nó, da mesma maneira que eu já ensinei E aí você vai repetir o nó, tá? E aí